Bastidores da Arquibancada. Se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo. Fala galera dos bastidores, bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre dois assuntos importantes. O primeiro deles que eu considero mais importante será amanhã a votação que vai ocorrer em General Severiano das 9 horas da manhã às 21 horas. Mas eu já faço uma convocação para os sócios proprietários do Botafogo se mobilizarem para essa votação e eu vou explicar porquê. O Conselho Deliberativo aprovou recentemente a entrada desse novo modelo do Botafogo SA no clube. Mas os sócios vão referendar amanhã através do seu voto. Cerca de dois mil associados, dois mil sócios vão poder escolher o novo modelo de gestão ou sim ou não. E maioria simples vai qualificar esse novo modelo de gestão. Ou seja, o maior número de votos vai dizer se o modelo vai ser aprovado ou não pelos sócios proprietários do Botafogo. Eu faço a convocação e eu quero mobilizar os sócios proprietários do clube pelo seguinte. Nem todos os sócios são torcedores do Botafogo. O nosso clube é muito bem localizado na zona sul do Rio de Janeiro e é muito confortável para torcedores de outros clubes adquirirem, serem sócios proprietários do Botafogo para poder usar, utilizar a piscina, a quadra de futebol, ter um restaurante ali no clube, próximo ao shopping, Rio Sul, outros shoppings ali. Então, a gente sabe que existem torcedores de outros clubes que são sócios. Cerca de duas mil pessoas vão votar. E a gente sabe também que dentro desse quadro de associados do próprio Botafogo, nem todo mundo é a favor da Botafogo S.A. A gente que vive ali o Botafogo de dentro, a gente sabe que muitas pessoas não se posicionam com relação a esse assunto, mas podem tranquilamente votar amanhã contra esse novo modelo de gestão. Então, eu quero mobilizar os sócios proprietários do Botafogo, fazer uma convocação para vocês usarem o seu poder de voto para garantir a entrada da Botafogo S.A., porque o nosso clube quebrou, hoje ele é insolvente, e não há outro modelo de gestão que não seja através do aporte financeiro da entrada da Botafogo S.A. no Botafogo. Uma dívida somada entre dívida líquida e certa e dívida a ser apurada através de acordos da justiça, a dívida passa de um bilhão de reais. Então, não há como o Botafogo suportar essa situação. Não é à toa que está reduzindo a folha num primeiro momento. E a gente sabe quem vai pagar essa folha nos primeiros seis meses. E depois, sim, com a entrada dos investidores, a coisa muda de figura. Hoje, a situação do Botafogo é essa. E a gente precisa que você, sócio proprietário, vá lá referendar, vá lá votar no novo modelo de gestão. Galera, Rodrigo Vizeu. Rodrigo Vizeu está aguardando. Ainda não deu a resposta oficial ao Botafogo. O Botafogo aguarda uma resposta do Rodrigo Vizeu. Ele que teve uma boa aparição ali no Flamengo. Fez alguns gols ali pelo Grêmio, vendido a Udinese. Botafogo pretende pagar parte do salário. Não vai pagar o salário de forma integral. E conta com o jogador para a montagem desse elenco de 2020. Seria o seu camisa 9. Portanto, Rodrigo Vizeu não está descartado. Botafogo espera ainda uma resposta do jogador de forma oficial. E pretende pagar parte do salário. A gente não vai divulgar os valores aqui, porque para não atrapalhar a negociação, apenas posicionar vocês com relação ao que está acontecendo nessa negociação que envolve o Botafogo e o Rodrigo Vizeu. Valeu, galera. Vamos se inscrever aqui no canal, compartilhar o vídeo com seus amigos, grupo do WhatsApp, grupo do Facebook. É importante a presença e massa da torcida do Botafogo nesse canal, que vai ter muitas novidades a partir de 2020. Clube de membros, emotes, sorteios aí para a galera. A gente vai vir aí melhorando cada vez mais esse canal e a gente conta com vocês. Um abraço a todos aí, fogo neles. Esse canal é um oferecimento Lindolfo Joias. Compramos joias, pagamos o melhor preço, Cobrimos qualquer oferta.